Eu adoro que você ganha de ver Oi, oi galerinha do YouTube, como é que são vocês, partidos do beijinho, de mais uma vez aí, trouxe alguns amigos aqui para participar do canal, e os vídeos que ela participou e tal, vai estar tudo linkado aqui embaixo, vocês já entram lá, assistem os outros vídeos, se vocês gostaram da participação dela, já assistem os outros vídeos. E o nosso Instagram vai estar aqui embaixo, o dela vai estar aqui, o meu vai estar aqui, vocês vão lá, e sigam nós lá nas redes sociais, né, deixem um like na nossa foto, e acompanhem nós, porque like de primeira mão, se tem vídeo novo no canal, já postem lá nos stories, falando que só tem vídeo novo aqui, vocês já vão estar ligados sobre tudo, gente. Dessa vez nós vamos fazer uma testa. Já avisei que vai dar merda isso. Gente, vai ser um trava-línguas, e tipo assim, cada trava-línguas tem um castigo, e é isso, vocês vão entender o que vai do vídeo, gente. E vai lá, você tem que repetir bem rápido. Ah, e três vezes? Aham. Eu não consegui. Errou! Errou! Eu dei um boiato! Eu dei um boiato! Vamos ver qual que é o castigo. Aham. Aham. Sei. O castigo vai ser passar batom na ponta do nariz. Tá sem, velho. Tá sem, velho. Ó, ó. Eu vou ser bem bonzinho, porque eu tenho que errar. Aham. Sei. Eu tô pegando o pux. Caralho. Tá terrível? Aris palhas. Tá sem tadinhos, não é possível. Mas se quiser aparecer, não é possível. Só ver se eu for. Agora é eu, meu, gente. Calma. Tá te perguntando, viu? Quem é pacapaca compra? Pacacaca, pacaraca. Eu acho que tem que falar isso só uma vez, tá? Não, tem que falar três vezes. Legal. Você tem três chances. Tipo, você errou a primeira, você tem mais duas chances. Maikel, tente falar a frase repetidamente, corretamente. Rapidamente, corretamente. Não precisa falar. É, agora se você errar, você tem mais duas chances. Ah. Então eu errei, então eu tenho mais uma chance. Mas isso aqui não é tão legal. Eu peraí. Eu não vou pintar maneiro isso, não. A vaca malhada foi molhada por outra vaca, molhada e malhada. Errei. 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 Você falou malhada. Você falou ué. Falei molhada e malhada. Gente, eu tô mudando. Ah, gente. Acertei. Ah, tá terceira. Será que tá coçando? Eu acho que é caralho, né? A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Errei. Errei. Você falou a vaca malhada foi malhada. Não foi. É molhada. Mais duas chances. Ah, aí. Peraí, já entendi o castigo. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada. Tava certo, mãe. Eu parado. A vaca malhada foi malhada por outra vaca molhada. Errou. O cachinho da vez. O cachinho. Desenhar um bigode. Com lápis. Até com um lápis. Só que a gente não tem lápis. Então a gente vai fazer com um dedo, né? Ai, gente. Fica tão bonitinho. Um bigode chique, né? Então vamos pra quarta. Caixa de graça grossa de graça. Eu sou rap. Gente, eu... Vantagens. Caixa de graça grossa de graça. Foi rapidíssimo. Foi. Foi fácil. O cachorro. Pedro pregou um prego na... Já. Ó. Já. Já foi uma chance. O cachorro. O cachorro. Pedro pregou um prego na porta da pre... Cadê a gente? Duas. Errou. Cadê a gente? Duas. Errou. Cadê a gente? Mais uma. Sexta aí. Sexta. Pedro pregou uma pre... Ai, eu vi o cachorro. Desenhar um sorriso na testa. Minha testa é uma brisinha. Conseguiu? É. Um smile. Espera aí. É. É. É só uma porta? É. Foca no... Foca no... Foca no sorriso. Boa senhora. Eu já fui castigado aqui já. Olha aqui. Eu errei do rosto. Anota. Três pratos de trigo para... Três... Uma já. Essa vai dar. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo. Ai, gente. Eu sou muito burro. Cara, velho. Três pratos de trigo para... O legal é que eu dou um gritaço, né? Três. Três pratos de tigre para três... É três pratos de trigo. Três pratos de trigo. Ah, é verdade. Lê a consequência aqui. Acho que ela é tigre. É qual é a skin? Olha aí. Fazer uma dancinha estranha. Ai, que brava! Passa aí. Deixa eu ver. Acho que tá dancinha estranha. A rua de paralelo é pequeno. É toda paralelo é pequeno. É toda paralelo é pequeno. Gente, você não vai errar nunca. É isso que ela errou, que foi tipo... Só que ela errou o negócio. A rua de paralelo é pequeno é toda paralelo é pequeno. Foi fácil. Oi, oi, bebês. Então, a câmera parou de gravar, então não deu pra nós finalizar o vídeo. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe e comentem a parte que vocês mais gostou. E se vocês gostaram da presença da Bruna aqui, né, gente? Comentem também, deixe seu like e compartilha com seus amigos. Beijo, tchau, tchau e até a próxima.